Moçambique possui um potencial de mais de 36 milhões de terras arraves e muita terra não é explorada. Em consequência, o governo recuperou em todo o país mais de 100 mil hectares não explorados pelos proprietários. A área em causa é parte dos 274,952 e 96 hectares correspondentes a 486 parcelas de terras fiscalizadas em todo o país. O que diz a nossa legislação, a lei de terras é específica, que num período de cinco anos não havendo um aproveitamento da terra, há um comando específico para o redimensionamento ou expropriação destas terras. Este esforço que estamos a fazer também associado àquilo que é o processo de divisão da própria lei de terras, para que possamos garantir que descentralizemos o máximo possível este processo. Para a melhor gestão do espaço territorial, está previsto na futura lei da terra a criação de uma autoridade nacional de terra que se encarregará pela criação da capacidade técnica e de uma base para monitoria do uso da terra. Este debate está a ser levado a cabo pelo Ministério da Terra e Ambiente, presidido pela ministra que superentende a área, Ivete Meibás, na cidade de Maputo, onde decorre o processo de revisão da legislação do ordenamento territorial, política da terra e o regulamento do solo urbano. Decidimos mobilizar parcerias e outros intervenientes da nossa sociedade ligados a estas matérias para que pudéssemos juntos refletir e avaliar como é que nós podemos acompanhar este crescimento do desenvolvimento econômico do nosso país. E foram identificados aqui alguns aspectos que foram os instrumentos que nós acabamos de mencionar, a própria lei, o regulamento e a própria política, que já se encontram desajustados daquilo que também é a tipologia de construção de infraestrutura, O Executivo entende que qualquer desenvolvimento passa necessariamente pelo melhor ordenamento territorial e, no contexto de maior procura de espaço, como é o caso de Moçambique, a ocupação desordenada e não planificada é potencialmente geradora de conflito. Os dados dos últimos 12 meses apontam ainda para 154 instrumentos de ordenamento territorial fiscalizados com enfoque nos planos de pormenor e planos distritais de uso da terra, tendo sido constatada a implementação parcial da maioria dos instrumentos.